Os jogadores já se mostravam bastante confiantes para o jogo do tudo ou nada. 3x1 pra nós, certo? Pra se garantir, né? Claro, vamos ficar aí. O Coritiba tava perdendo, o Botafogo perdeu, o Criciúma perdeu. Vamos ficar. 2x1. 2x1 tá de bom tamanho? Tá bom, tá bom. Poderia ter sido um final de semana perfeito, ótimo público e a chance para abrir vantagem da zona de rebaixamento. Bola rolando. É, seria. No primeiro tempo, a Chapecoense buscou o jogo. Tentou. O time na casa não teve forças. A melhor chance do Vitória foi com o Dinei. Wilson foi o nome da defesa baiana. Quando Juan errou o toque, a torcida da Chapecoense estava percebendo que o domingo não era verde-branco. E foi aos 36 minutos que os baianos garantiram a festa com o Dinei. E olha que poderia ter sido mais. E o torcedor, confiante na vitória, empurrando o time. E por pouco, o incentivo não virou comemoração logo aos dois minutos de jogo. Pouco tempo depois, a Chapecoense teve outra oportunidade. Mas o árbitro deu impedimento de caminho. Foi muito difícil, hein? Não estava impedindo não, né? Continuar com esse volume de jogo, temos que ter cuidado só com a bola. Foi o segundo tempo mais abusado, mesmo jogando na arena. Era a necessidade de vencer para tentar evitar o rebaixamento. Como resposta, a Chapecoense também criou oportunidade de abrir o marcador. Só que, de novo, voltou a errar nas finalizações. E quando acertava, o Wilson aparecia para salvar o Vitória. Se o Wilson foi eficiente lá atrás para evitar o gol da Chapecoense, o ataque baiano também foi eficiente. Vai fazendo o giro, olha o time do Vitória chegando, sobrou, chutou direto, é gol! Dinei, na troca de passe, soltou a pancada e abre o placarão. E assim, conseguiu sair da arena com três pontos que tiraram o Vitória da zona de rebaixamento. Já a Chapecoense entrou para o indesejado Z4. É complicado falar nesse momento.